O Portal JC 24 Horas, bom dia, amanhã, dia 30 de abril, 30 de abril é uma terça-feira, último dia do quarto mês do ano, vamos aqui para o nosso editorial, eu quero chamar a atenção de vocês para duas matérias feitas pela gente mesmo, aqui o JC 24 Horas, tá aqui, a primeira delas, tá aí, motocicletas recuperadas, celulares apreendidos e criminosos presos, resultado do trabalho da PM no fim de semana em Florianó, tá aqui uma síntese do que foi feito pela Polícia Militar, certo? Aqui outra matéria, se eu for preso, logo, logo tô na rua porque não é perpétuo, não, disse o Pedro Henrique, eu fui conduzido pela polícia, tá aqui, aqui essas duas matérias são as provas de que a polícia ou as polícias estão enxugando gelo, estão enxugando gelo. Há muito tempo eu venho falando isso, há mais de 15 anos, 20 anos, quando faziam as audiências públicas para falar de violência, que eu não via a presença de nenhum político que pode mudar as leis, eu dizia para as pessoas que estava todo mundo enxugando gelo. 15, 20 anos depois, continuam fazendo a mesma coisa, eu continuo vendo aí, em meios de comunicação, reunião de pessoas, de entidades, de políticos, falando de combate à violência e sempre cobrando das polícias. Cobrar das polícias, eu acho uma covardia e falta de coragem de cobrar dos políticos, falta de moral para cobrar dos políticos, porque o que a gente percebe é que na hora que muita gente e muitas instituições se reúne com deputados federais e senadores, o tema é dinheiro, ou verba para alguma coisa, ou sei lá o que, mas só passa por dinheiro. Eu nunca vi, eu nunca vi, se você já viu, me manda um link que eu publico, uma autoridade cobrando de um deputado federal ou senador mudança das leis. A gente está vendo recentemente aí vários projetos, como o da Saídinha, como da pena mais vigorosa para crimes. E o que a gente tem visto é a flexibilização, é uma facilitação, é uma mudança quando vem é para piorar e ninguém cobra isso. Ninguém cobra isso. Há muito tempo eu venho dizendo que estão batendo na porta errada e continuam batendo na porta errada. O cidadão comum eu fico calado, mas o representante de instituição, ele sabe, sabe talvez mais do que eu, que as polícias não podem fazer nada, porque não adianta fazer isso, está aqui a prender, prender, recuperar, se o Pedro Henrique está mais do que é certo. Logo, logo está solto. É de tomar caminhão. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Porta JC, 24 horas, com você.